Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, né? Como sempre. Bem, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, e o vídeo de hoje é um AF. Aforismo filosófico de anime, e é novamente o mesmo anime que eu já fiz duas vezes anteriormente, porque é um anime que me deu três frases que eu gostei um pouco. Não são frases lá muito mirabolantes nem nada, mas... são divertidas. Bem, eu achei divertidas. Agora eu vou debater essa terceira e última desse anime, porque acabou a temporada dele, e essa é a última da vez. Então, como eu tô no título do vídeo, né? Your Automata 1.1, ponto alguma coisa, é... acho que é isso, né? Aí gravando pra vocês a tela, eu vou mostrando a imagem da General White. Comandante White, na verdade. É a comandante da... Shubi, e do outro lá que eu não lembro o nome agora, que também tem uma... nomenclatura diferenciada. Ela também é uma... Android. Ela é uma Android, mas não dá pra saber ao certo como funciona o anime como um todo, devido à apresentação inicial do plot, né? Mas não tô falando na review do anime, também tô fazendo a review dela. Ah, eu tenho que fazer a review desse anime, cara. Ah, eu tenho que fazer a review desse anime. Boa, acabei de lembrar, eu tenho que fazer a review desse anime, mas não fiz ainda. Mas... vou fazer. Tenho que lembrar, vou anotar aqui. Mas enfim, essa frase que ela fala... É legal, mas não é revelado a amplitude total, entre aspas é, na verdade. Do anime, tá? É bem diferentão. Eu não vi o jogo... Joguei o jogo um pouquinho, mas eu não joguei o jogo pra terminar, porque o meu monitor não dá conta. Tá? O monitor, ele... Ele é... Wide. Eu tenho que comprar um monitor novo pra ficar bacana pra jogar. Então, eu nunca terminei o jogo. Joguei um pouquinho só, mas com o microfone. O monitor meio zoado, eu larguei a mão. Né? Faz parte. Mas, então, conheço o do jogo, né? E o anime só me deu uma parte mínima da história. Fazer review desse anime, tem que fazer review desse anime, tem que fazer review desse anime. Tem que marcar isso aqui. E ela fala uma frase nesse episódio aqui. Episódio 12, acho, né? Último episódio. Talvez o penúltimo, o último mesmo. Eu achei bem legal. A Comandante White, então, branco, né? Português. Que é uma Yoha, Commander. Yoha é a força dos androides, né? Por assim dizer. Androides humanoides. Literalmente humanoides. E agora indo pra frase de verdade, porque eu tô enrolando dois minutos já, né? Nós precisamos de um Deus. Mesmo que ele não exista. Por que que eu peguei essa frase? Porque a palavra Deus aqui, ela pode ser entendida no sentido mais simples e direto, literal. Onde você tem, assim, divindade religiosa, vinculado à fé, vinculado à criação, né? Um Deus criador, um Deus maior que todos, um Deus poderoso, um além do humano. Uma pessoa que vive na eternidade, na transitoriedade. Transcendência. Transcendência. Que vive no campo celeste, né? Ou cúpula celeste. É o Criador. E N Deus, N culturas, né? Vários deuses e várias culturas. Tirando essa parte onde, de fato, isso acontece. Toda cultura tem uma divindade. Ou quase toda cultura tem uma divindade. Culturas ameríndias, culturas aborígenes, culturas dos povos árticos, cultura dos povos do Pacífico, né? Também. Culturas europeias, culturas meso-europeias, da Oriente Médio, culturas orientais. Aí no Oriental dá uma variada. Porque o Oriental tem o Budismo, o Oriental tem o Taoísmo. O Oriental não pega só a divindade como o Shintoísmo e tal, que tem Deus em tudo. Mas dá uma picotada, né? Oriental, ele pega o ateísmo intelectualizado junto ao fluxo natureza, né? O fluxo junto à natureza. Ele tira a divindade, joga a divindade para a natureza como uma coisa não egóica. Não criadora, mas ao mesmo tempo caótica, né? Ou talvez nem se pode ser descrita, na verdade. A descrição ela evapora. E nessa divindade budista, divindades mais orientais, essa evaporação da divindade não existe, né? Nesse campo, mas mesmo assim você precisa de uma coisa semelhante a Deus. E o que é essa coisa semelhante a Deus? Se o Deus não é da fé, se o Deus não é dobrar o joelho para se ajoelhar em uma religião pontual, com uma Bíblia, com código de regras, código moral, código intelectual, códigos significados, códigos científicos. No caso aqui, científicos religiosos, né? Se não for uma divindade tipicamente religiosa, ao qual você vai se prostar, né? E se, literalmente, prostar-se é fazer uma reverência, né? Reverenciar, no caso. Vai ser outra coisa. Hoje em dia, por exemplo, o Deus atende pelo nome de dinheiro. O Deus não sabe que o Deus mais poderoso do mundo é o dinheiro. É o Deus que compra a todas as pessoas. Então, ele compra os pastores das igrejas evangélicas, ele compra a igreja católica. Várias vezes na história da igreja católica foi comprado por reinos. A igreja católica, antigamente, era muito vinculada com a nobreza. Então, ela vivia, faz uns esqueminhas ali com burgueses, com a nobreza, com bancos, né? Bancos burgueses de pessoas não nobres também. Pessoas que ascendem na vida através do comércio, né? Que é o início da burguesia comercial. A igreja sempre esteve vinculada com o poder. E o poder é o poder da fé, da crença mesmo, no sentido cultural. E também o poder do acúmulo, né? Apesar de que tem aquelas premissas fantásticas, eu acho lindas, de humildade, de gentileza, de repartição do conteúdo, né? De não acumular e de repartir tudo que você tem, porque você não vai entrar no paraíso com as posses materiais. Isso é lindo, tá? Eu acho bonito. Apesar de que isso ficou para escanteio com uma facilidade enorme, porque a espécie humana aí tem a justificativa da corrupção do humano, da decadência por causa do demônio, do satanás, do... o nome dele é bonito. Do... Olha o nome do anjo caído. Não, não, bonito. Lúcifer, Lúcifer. Por causa do Lúcifer e blá blá blá. Tem toda uma mitologia em volta ali para justificar a decadência da humanidade, né? Mas enfim, essa divindade para além da divindade puramente espiritual ou, no caso aqui, essa divindade que é ter um lastro na existência, esse lastro na existência ele pode ser entendido como o lastro da... da cooperação, o lastro do pertencimento. Você pertence à existência, então quando você pertence à existência, você está endeusando alguma coisa nela. Você pode endeusar a ciência, no sentido de que você vai lá e... Não é que você vai se prostar para a ciência, mas se por acaso você fala que 1 mais 1 igual a 2 e os cálculos de triangulação da velocidade da luz são tal e a massa de um planeta de tal modo e como funciona a física quântica, a física mecânica, a física normal clássica, a mecânica quântica, entre outras coisas, você não está se prostando em relação à ciência, mas você está se prostando ao mesmo tempo. Por que você está se prostando ao mesmo tempo que não está se prostando? Porque ela está em... ela não é uma dogmatização, ela é sempre flexível, mas ela se torna basilar e necessária para que você tenha sentido e significado durante a sua existência, para não cair no vácuo e no vazio, né? O vazio de nihilismo, né? De decadência psicológica, decadência existencial, depressão, ansiedade, outras coisas assim, né? Para você manter o equilíbrio mental. Então você vai fazer o quê? Você vai se submeter a uma verdade necessária pontual. Essa verdade necessária pontual é uma verdade da cultura, é uma verdade da cultura científica e intelectual. E essa verdade da cultura científica individual, científica, cultural, pontual, ela é uma verdade divina. Por que ela é uma verdade divina? Porque ela tem o mesmo efeito que a divindade da fé tem nos cristões. Você vai precisar estar ao lado dela, estar amparado por ela, estar iluminado por ela, não defendendo explicitamente, mas ser contextualizado por ela, porque ela é algo maior que você, a física é maior do que você, as contas são maiores do que você, a existência é maior do que você. Então você vai estar submetido a uma circunstância intelectual de divindade, tá? Um Deus que se manifesta de maneira espontânea pela cultura humana. Não como um Deus cristão, um Deus da Bíblia, um Deus indígena, um Deus ameríndio, ameríndio no geral, não é indígena também. Um Deus africano, dos povos africanos, impérios africanos, um Deus aborígene, um Deus dos povos do Pacífico, enfim, sem entender a lógica. Aí o ponto é, essa divindade ela se manifesta, assim como nos Deus americanos, o livro do Gaimon, que tem a série também, que é uma porcaria série em geral, é bem fraquinha. O livro deve ser bom, mas eu não li ainda, tem aqui nem em casa, mas nunca li. Mas deuses americanos é isso, você tem os velhos deuses, que é Odin, que é os deuses egípcios, que é os deuses nórdicos, Odin é do nórdico, deuses da Grécia, deuses ingleses, celtas, deuses inúmeros deuses, tá? E tem os novos deuses, os novos deuses são a ciência, a tecnologia, a internet é um novo deus, eu não sei nem como expressar isso, porque é uma nova divindade, porque os humanos na nossa civilização se prostam, se ajoelham para um deus novo, o deus da cultura contemporânea atual, e essa cultura contemporânea tem várias possibilidades de criar novas divindades manifestas na nossa relação com a matéria, com o mundo, né? Isso é a nossa crença, a nossa crença na realidade vigente e pontual de agora. Então ter o conflito dos velhos deuses com os novos deuses, aliás, é uma série que, infelizmente, desanda bastante, mas o livro deve ser mais legal. De todo modo, né, a série de deuses americanos. É bem interessante pensar que, por mais que os deuses não existam, e eles podem não existir, a gente precisa deles. Precisa por quê? Porque não tem como você ter uma cultura organizada, tá? Que tem rituais de vida, rituais de comportamento, rituais de modos de desenvolver a sua existência. E esse modo de desenvolver a existência, de propagar, de efetivar a existência, é a divindade em si. Isso no budismo também. Porque o budismo pode não ter um deus de culto, que nem uma religião monoteísta típica, que tem ídolos ou uma figura criadora. Ídolos, no caso, santos, né? Mas sem querer ir para a heresia, né? Mas também pode ir para a heresia, sem querer. Mas de todo modo. Os budistas, eles têm um modo de vida. O modo de vida deles é um modo de transcender. Transcender a posse, transcender o sofrimento, transcender a angústia, transcender a matéria, transcender a finitude. E transcender a identidade. O ego, né? Você vai superar as fraquezas corporais, humanas, mentais, delírios, falsidades. E vai se levar até um patamar de consciência elevado, onde a sua consciência não tem mais lastro. E você vira energia, por assim dizer. Porque você não tem identidade mais. Teoricamente, né? Mas isso também é um processo. É um processo de iluminação. E esse processo de iluminação, Deus não existe. Mas o processo existe. Existe como? Porque você está direcionando a sua energia, a sua organicidade em vida, ou em corpo, ou em existência. Não precisa estar vivo ou morto. Não precisa ter esse grau de fronteira de ego. Mas de um modo ou de outro, a matéria que dança no universo, entre aspas, matéria, energia que dança no universo, ela dança com um certo ritmo. E esse ritmo é o quê? É o ritmo do budista. É o ritmo do cara que é iluminado, que está buscando iluminação. Então, esse ritmo de dança, esse ritmo de interação com os tecidos da existência, por assim dizer, garantem que a inexistência de Deus, ainda assim, vincula você à existência junto ao ritmo. Você está no ritmo. Você está na música. Você está nas cordas, teoria das cordas. Ou nos campos magnéticos, campos existenciais. Campos de energia criados através de alguma coisa na existência, que eu não sei qual é. Qual é a existência em si, né? É um debate que criou a existência, que veio antes, que veio depois, né? É complexo. Mas voltando para o ponto. Então, até religiões ateias, entre aspas, que não têm figuras criadoras, elas precisam de percurso. Esse percurso não precisa ser egóico, não precisa ser individual. Pode até ser um percurso de transcendência ou de realidade, onde você alcança a realidade real e sai da ilusão, né? Uma iluminação, literalmente, né? Sai da ilusão para uma realidade mais superior, entre aspas, por assim dizer. Até que é complexo se eu estou falando. Mas, enfim. De tudo modo. Beleza. Ok. E essa frase fomenta isso. Não precisamos de um Deus. Com maiúscula, aliás, a frase. De um Deus. Mesmo que ele não exista. Quer dizer, nós... Eu falei errado a frase. Nossa, mas... Eu falei... Não, é... Nós precisamos. A coletividade, o indivíduo, precisa de uma divindade. Mesmo que ele não exista. Quando eu sou, por exemplo, uma coisa minha, né? Nem um vínculo com religião e nem um vínculo com ateísmo. Eu sou agnóstico, entre aspas e tal, né? Estou nem aí para nada. Só que... Tirando a religião de fé, qual a outra religião que eu tenho que manter? A religião orgânica. A religião orgânica é passar fome. É passar sede. É ter necessidades psicológicas. É necessidades emocionais. Necessidades físicas. Necessidades intelectuais. É fazer videozinho. Para ninguém. Ou quase ninguém. É... Isso aqui não é um Deus. Mas é uma... Uma ação ou uma complexidade no tecido da existência, de novo. Uma ação se tiver um ego, né? Se não tiver um ego, é apenas uma... Uma ondulação no tecido da existência. Uma ondulação é melhor. Ondulação no tecido da existência. Beleza. Mas essa ondulação, mesmo que o Deus não exista, eu preciso de uma, entre aspas, divindade, que é... O ato de viver... Existir. Não de viver, não. Porque não sei se estou vivo, mas... O ato de existir. O ato de existir é a própria divindade existindo. No caso, eu preciso existir? Que nem Descartes, né? Eu sou, logo existo, né? Ou penso, logo existo. Alguma coisa do gênero, né? Aí você pode usar essa lógica cartesiana, que também é criticável. Obviamente, eu não gosto dela. Aliás, eu odeio essa lógica cartesiana. Eu não gosto disso. Eu acho que dá... Acho que é uma fraqueza do filósofo abandonar a dúvida, tá? Ele encontra uma zona de conforto ali, que é a estabilidade. Que o Descartes, tese na mente falando, para ele faz sentido, mas eu acho um fracasso, tá? No sentido filosófico. Mas eu compreendo. Não estou aqui impugnando nada quem Descartes tenha feito isso ou quem estuda Descartes nem nada. Só comentando uma opinião minha. Mas, de todo modo, essa busca pela... Essa busca, mesmo na ausência completa de palavras, na ausência completa de intenções, na ausência completa de consciência, ou volição, vontade, mas que você seja um anestesiado, uma ameba, uma... Um ser inconsciente que nunca teve consciência durante todo o estalar de dedos, que é a existência eterna e ao mesmo tempo que nunca existiu. Esse eterno também nunca existe, né? Entre aspas, é paradoxo aleatório. Não dá pra explicar essas coisas bizarras que eu tô falando aqui, porque senão fica bagunçado. Mas só pra terminar o rito. Aí, nesse ponto de partida relacionada a mim, relacionada a minha identidade, ou a identidade é péssima, a... Essa... Meu também é péssima. Não posso falar meu, porque é complicado. Relacionado a essa complexidade, tá? Essa complexidade de coisas... Ela pode nem existir. Porque, como Descartes falou, eu sou o exito, pode ser que você não exista. Não dá pra saber se você existe. Até o pensamento de... Pra ser enganado, você precisa ser alguma coisa, é possível de não ser validado. Ou seja, talvez você nem existe e não seja nem enganado e não... Não precisa existir pra ser enganado. Você pode ser enganado sem existir. Ou fingir que tá enganado, porque você nem existe pra estar sendo enganado. Então, é bem essas vibes loucas de filosofia, tá? E, mano, é divertido por quê? Porque... Tirando a parte onde você precisa formalizar de maneira linguística, de maneira propagativa os valores, os pesos, contrapesos, as intenções, interações, desejos, entre outras coisas, vontades e tal. Ou aleatoriedades, ou caos, ou você pode jogar... Chamar até de... Não sei, aquela coisa da física lá que a pessoa gosta, desorganização. Entropia. Pode chamar de entropia, se quiser. Mas... Você chama do que você quiser, a palavra é vazia. E a própria palavra nem existe. No sentido mais extrapolado, complexo, né? E idealista, né? Porque eu poderia ser materialista também, no caso, realista, né? Ou idealista ou realista. Realista é aquele que acredita que tem alguma base, mesmo além do humano. Idealista é aquele que concebe tudo a partir das ideias. Se não tem os seres humanos, não tem ideias, aí não tem nada, né? Não tem como conceber o mundo sem a ideia antes da concepção, né? Ou a ideia concebendo as coisas, né? Espontaneamente, na interação complexa. Então, você pode escolher lados, assim, eu não quero escolher lado nenhum. Eu sou agnóstico na religião, eu sou agnóstico na moral, eu sou agnóstico nos valores, eu sou agnóstico no intelecto, eu sou agnóstico em tudo, tá? Porque eu sou anarquista. Porque eu sou agnóstico na política também, né? Porque anarquismo é agnosticismo em certo sentido também. É bem complexo. O meu tipo de anarquismo, pelo menos, né? Porque eu não sou anarquismo tradicional, por assim dizer. Então, toda essa lama, lama, essa miscelânea de mosaico, de retalhos, por assim dizer, porque é isso que é, é... Preciso de um Deus. E eu, para propagar qualquer significado por uma palavra que eu uso para comunicação e linguagem, no caso, que eu aprendi culturalmente, ela é Deus. O significado possível e não... Possível, mas não permanente ou mesmo que não é sólido. É um significado que tem infinitas significações. Essas infinitas significações desdobradas em infinitas pronúncias e também pronúncias e recepções, porque alguém pronuncia e outro receptor e o receptor recebe. Pronúncia e receptor. Pronúncia e receptor. Cada manifesto desse conceito significativo na existência é único e, ao mesmo tempo, é igual. e, ao mesmo tempo, é Deus. Porque a comunicação é divina e a comunicação é energia fluindo. E aí você vai pensar, ah, beleza, então não tem como chutar o Deus para o escanteio? Não, porque Deus é uma palavra genérica para qualificar existência. Então, se existe, é divindade. É uma palavra equivalente à existência. É equivalente à natureza. É equivalente a qualquer palavra que Deus escreva o fluxo de significado que existe, que você vai arbitrariamente considerar, tá? Então, você considerou um significado, você considerou o significado da caneta ser caneta? Deus existe. Você considerou o significado da carteira ser carteira? Deus existe. Você considerou o significado de você dizer a palavra, seu nome, seu nome é Pedro? falou, Pedro, Deus existe, tá? Porque o significado é divindade na realidade, na existência, tá? Então, mesmo que ele não exista como você acredita que ele existe no sentido metafísico, no sentido de fé, ou no sentido de intencionalidade crítica, por você dizer, de crítica ateia, de crítica de outra religião como o budismo, que eu estava comentando, existir é existir em Deus e Deus é a própria existência sem ter nenhum tipo de vontade egóica. E ele não existe. Por que ele não existe? Porque ele não permanece. Então, ele não existe, mas o significado que também é uma hipótese, o significado que é uma tentativa é usado como existência, assim como Deus é usado como existência para você mesmo existir. E se você mesmo existe, você tanto é Deus quanto é a existência. e é um pouco idealista, um pouco realista, um pouco bagunça, isso aqui é um caos, tá? Essa frase, eu surtei bastante para debater ela. Durante 20 minutos já, estou 20 minutos falando. Surtei bastante, tá? Isso aqui é muito brainstorm, é muito abstrato, é muito insano, e é muito pouco denso, é muito perda de tempo, de debate, mas eu queria falar sobre o assunto porque a frase é instigante para mim. Para vocês eu não sei, estou nem aí para vocês. Para mim é instigante. Para mim, esses 20 minutos são extremamente divertidos. Falar sobre a minha manifestação divina que não é um Deus existente, não existe, mas manifesta-se sem existir. E preciso dessa manifestação que não existe para eu poder colocar uma ondulação ou um campo de existência. Para eu colocar a ondulação ou o campo de existência, a divindade se manifesta sem existir. isso é interessantíssimo. Ela não tem contorno, ela não tem densidade, ela não tem identidade, ela não tem nada, e eu preciso dela para conseguir não existir. Não existir como ego, não existir como existência, não existir como identidade, não existir como intelecto, não existir como valor ou moral. Para mim, não existir, eu preciso do contraponto da pseudo existência, por exemplo dizer. Eu vou parar por aqui porque isso não vai dar em lugar nenhum. Caos. Isso aqui é caos. Isso aqui é caos no tutano do osso, tá ligado? Eu vou parar por aqui senão eu vou ficar falando à toa. Para a parede para mim mesmo. Eu vou ficar girando em falso. Porque é isso que eu faço, eu giro em falso. Mas é interessantíssimo pensar, não é só Deus no sentido religioso, não é só Deus no sentido de se prostar em relação a alguma coisa culturalmente estabelecida para entendimento ou compreensão da realidade ou do mundo em si. É a própria manifestação existencial divina. Não tem como não estar na divindade. Eu estou conciliando todas as religiões, conciliando toda a ciência com a religião, estou conciliando a mecânica quântica com a física clássica. Estou conciliando tudo, estou pacificando, né? É isso, é uma pacificação existencial. E aí é uma transcendência também. Transcender para quê? Transcender para não existência. que você não existe. É tenso, né? É, e aí se você não existe, Deus também não existe. Complexo. É, bem, a Alemão de Groselha talvez não tenha feito sentido nenhum, mas é, já deu uns três minutos, perdão, galera. Desculpa aí, estendi demais. Falou, Zé, quem é o louco ter visto isso? grato aí. Até mais aí.